Aquela filosofia donista do prazer, da busca do prazer, o tempo todo, o tempo todo, se abraçou com o liberalismo teológico e caminhou de braços dados para matar a igreja. E a igreja brasileira vive exatamente isso hoje. Lá no século XVII, o filósofo Blaise Pascal falava que a nossa sociedade ia chegar no momento onde encher a sua agenda de compromissos para não encarar as suas dores mais íntimas, mais pessoais. E a nossa sociedade hoje vive exatamente isso. Somos uma sociedade de agendas lotadas, que não sabe parar, porque tem medo de parar e orar com o seu quarto, sozinho, na presença do Senhor, dizendo, pai, tem misericórdia de mim, porque sou pecador, tem misericórdia de mim, porque sou pecador, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Não, a sociedade prefere encher a sua agenda e desmaiar na cama de cansado e acordar cedo correndo atrás de uma agenda que busca apenas entretenimento, prazer, prazer, prazer e prazer. Não prioriza o reino porque é egocêntrica. E aí, o Zygmunt Bauman, olhando essa perspectiva de Pascal, ele diz o seguinte, olha que interessante, ao analisar a sociedade, vivemos uma sociedade que vive em busca de alguma coisa. Cada pessoa está em caça, ou numa caça, e a caça é uma droga. Uma vez provada, torna-se em hábito, necessidade interior e obsessão. O único método pra amenizar a frustração é planejar e iniciar imediatamente a próxima aventura. Numa sociedade de caçadores, a expectativa do fim da caçada não é sedutora, é aterrorizante. O caçador, o indivíduo do século XXI, ele está sempre acordando cedo e dormindo tarde pra alcançar algo, ele está buscando algo. E quando ele conquista esse algo, logo, logo, por ser líquido da sociedade, ele abandona, porque ele usa um pouquinho, deixa pra lá, e ele começa uma segunda caçada. Porque o prazer não está na conquista, o prazer está no ato de caçar. Por isso, o sexo nessa sociedade é um sexo voltado pra caça. Por isso, o carnaval chama atenção. Porque caça vai atrás de uma presa um dia, outra presa outro dia, outra presa outro dia, não quer relacionamento sólido, só líquido. Satisfazer o seu prazer da caça. E isso vai na área sexual, na área financeira. As empresas hoje sofrem porque elas dão treinamento, investem em pessoas. E sabe o que as pessoas fazem depois que são treinadas pela empresa? Troca de emprego. Não há mais funcionários de carreira, anos e anos em uma empresa. Pode perguntar pros empresários, eles mudam o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Buscando algo, buscando algo, buscando reconhecimento, buscando reconhecimento financeiro. Às vezes tem reconhecimento financeiro, dizem, eu não estou satisfeito. Portanto, quando nós chamamos para uma consciência cristã, a prioridade do reino, nós vamos imediatamente despertar na sociedade líquida, repulsa. Por isso que o evangelho incomoda. Porque o Senhor Jesus falou assim, buscai, pois, em primeiro lugar o quê? E a sua? E todas as outras coisas o serão? Mas na agenda de hoje é o contrário. Buscai em primeiro lugar todas as outras coisas. E se sobrar tempo, o reino de Deus. Por isso que essa palavra, a prioridade do reino, enfrenta a sutileza de um mundo líquido que está tentando desmotivar e gerar desigrejados no nosso meio. O autor de Hebreus estava preocupado com isso. O autor de Hebreus, olha o capítulo primeiro, mantém sua Bíblia aberta. O autor de Hebreus está preocupado com uma fé que pode ser desvirtuada. O autor de Hebreus, que ninguém sabe quem foi, Lutero e Calvino sugerem que foi um dos discípulos dos apóstolos, por causa do capítulo 2, verso 3. Que diz assim, Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, que eram os apóstolos. Portanto, quem escreveu não era um apóstolo, mas alguém que tinha sido discipulado por um. Com base nesse versículo. Mas lá no capítulo primeiro, o autor de Hebreus escreve, chamando a igreja, a atenção da igreja, clamando para que a igreja, já naquela época, não perdesse a prioridade do reino de vista. E entendesse que a fé precisa ter Cristo como centro. Ele começa no capítulo primeiro, do verso 1 ao verso 4, mostrando que toda a história hebraica da revelação de Deus, encontra em Jesus Cristo, agora, a manifestação maior. Deus falou outrora aos pais, pelos profetas, mas nos últimos dias nos falou pelo Filho. Ele é o herdeiro de todas as coisas, Ele é aquele que detém todo o poder. O capítulo 2 de Hebreus vai dizer que Cristo e a obra de Cristo não podem ser negligenciados. João Calvino, ao escrever seu comentário, diz o seguinte, que o objetivo inicial do autor de Hebreus, não era converter pessoas, porque quem estava lendo esse texto, já era convertido. Mas a intenção era revelar a Cristo, e a primazia de Cristo, e a importância de Cristo, e o sacrifício, e a vida de Cristo Jesus. Calvino diz, fazia-se necessário ao autor que ele provasse o que Cristo era, porquanto não havia entendido claramente o fim, os efeitos e as vantagens da vinda de Cristo Jesus, senão que aquele povo que estava lendo essa carta, fora dominado por um falso conceito acerca da lei, e apegaram-se à sombra, em vez de se tornarem posse, ou de tomarem a posse, da substância que é Cristo. Portanto, o risco que aquela igreja corria, era, mesmo obedecendo ao Evangelho, mesmo crendo em Cristo Jesus, era construir um outro Evangelho, aonde a primazia seria de Moisés, de Abraão, de Isaac, e não de Cristo. Porque nós corremos o risco de sentarmos, muitas vezes, em igrejas, e ouvirmos um outro Evangelho. Um outro Evangelho. Paulo chama atenção aos Gálatas, falando sobre isso. A preocupação dele, eu estou preocupado que os irmãos estão seguindo um outro Evangelho. Ele escreve várias cartas, preocupado com igrejas, que estavam ouvindo uma outra proposta. E aqui, o autor de Hebreus, chama os irmãos a atenção e diz, queridos, cuidado, para que vocês não se tornem seguidores de um outro Evangelho, tendo toda a nossa herança, toda essa beleza espiritual. Nós precisamos ficar atentos. Agora vai para o capítulo 3. Por tudo isso, e por isso, diz o capítulo 3, dentro desse contexto, ele chama aqueles queridos de irmãos. Essa expressão irmãos mostra claramente que era um grupo de pessoas que já conheciam e criam no Senhor Jesus. No capítulo 2, versículo 11, ele chama aqueles de irmãos. No versículo 12, novamente irmãos. No versículo 17 do capítulo 2, irmãos. E por isso, por todo esse contexto, ele pode chamar santos irmãos. Vocês têm uma vocação. Uma vocação que é celestial. Considerai, olha o que ele diz, atentamente, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Nós temos uma vocação que é celestial. A vocação celestial é aquela que vem da graça de Deus. Deus nos comunicou. Hoje você está aqui porque Deus te chamou. Não pense que você veio aqui sem que Deus assim permitisse. Deus deseja que você venha. Deus ama quando o povo dele se reúne. Essa é a nossa vocação. Nós somos o povo que nós nos reunimos para adorar o Senhor, para sermos alimentados da palavra do Senhor, mas para sairmos aí fora com essa vocação celestial e sermos sal e luz no meio dessa sociedade corrompida, corrupta e extremamente carente do evangelho libertador. O que é o povo dele se reúne?